E eu sei que ainda é tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Tempo pra viver e eu não vou parar É claro que eu me lembro Desde o começo eu quis acreditar Tô machucado, me senti fraco, aprisionado, bem solitário Treino pesado, eu nunca paro, esse é meu jeito ninja Eu tô mandando ver, eu não sei o que eles tem contra mim Mas talvez seja por eu ser um dinchurique Vazio, vazio Quem que nunca se sentiu assim? Tá frio Por que que ninguém me quer? Será que eu sou ruim? E eu sei que ainda é tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Tempo pra viver e eu não vou parar É claro que eu me lembro Desde o começo eu quis acreditar Tô machucado, me senti fraco, aprisionado, bem solitário Treino pesado, eu nunca paro Esse é meu jeito ninja, eu tô mandando ver Quando acordar Quero estar nesse lugar tão bom Meus amigos Tão do meu lado, foi só ilusão Que a vontade e o fogo não se apague Esse livro eu não queria fechar Mas às vezes é necessário ter coragem Pra realidade você enfrentar Eu sei que ainda é tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Tempo pra viver e eu não vou parar É claro que eu me lembro Desde o começo eu quis acreditar